Olá! Na edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você vai conferir Santa Cruz vence São Gabriel fora de casa e agora é o único time invicto na Segundona Gaúcha. A ACBF supera a fase sem vitórias e aplica o segundo goleado consecutivo na Liga Nacional de Futsal. E ainda, uma conversa com três boxeadoras aqui do estado, classificadas para o Campeonato Brasileiro no Paraná. Bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindos ao TVA Esportes desta segunda-feira. Muito bem, hoje vamos abrir o programa falando de futebol gaúcho. Na nossa Segundona, com a derrota do Monsoon na 12ª rodada, o Santa Cruz passou a ser a única equipe invicta na competição. Depois de nove vitórias e dois empates, o Monsoon perdeu no sábado para o Glória, por 2x0 no Parque Lamy, que fica na zona sul da capital. Apesar do revés caseiro, o clube alvinegro continua a ter a melhor campanha do campeonato até aqui. É líder do Grupo A, com 29 pontos, e já está classificado para as quartas de final da Segundona, etapa em que os confrontos serão eliminatórios. Já o time de Vacaria saltou para a terceira colocação, com 17 pontos. O segundo é o Brasil de Farroupilha, com 20. Passam para os mata-matas os quatro primeiros. A última vaga da Xaviá, no momento, é do União Frederiquense, mas Gaúcho, Passo Fundo e Veranópolis também estão na corrida. Ao Lanterna Tupi, punido com a perda de seis pontos pela Justiça Desportiva, resta tentar escapar do rebaixamento à terceirona. No Grupo B, ontem o Santa Cruz ganhou mais uma, agora na Casa do São Gabriel. 2x1 foi o resultado no estádio Sílvio Correia. Também garantido nas quartas, o Galo é agora o único invicto da divisão de acesso. Com sete vitórias e cinco empates, já acumulou 26 pontos. Nas demais posições, a disputa promete ser intensa nas duas rodadas que ainda faltam por jogar. Lajadense, Guarani de Bagé e Pelotas estão atualmente nos lugares de classificação. Mas Grêmio Bagé, Internacional de Santa Maria e São Gabriel seguem vivos na disputa. Sem chances, está apenas o Guarani de Venancio Aires, já despromovido para a terceira posição. Numa daquelas ironias do futebol, no sábado, a equipe rubro-negra conseguiu a primeira vitória no campeonato, ao bater em casa o Lajadense por 2x0. Muito bem, dos gramados para o boxe, é isso aí. No TVA Esportes a gente está recebendo as boxeadoras gaúchas, a Karine Borba, a Marília Rubner e a Lilian Gonçalves. As três fazem parte da seleção gaúcha de boxe, elite feminina, e estão aí se preparando para o brasileiro a partir do dia 4 de agosto no Paraná, mais precisamente em Foz do Iguaçu. Olá, tudo bem? Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia. Tudo certo, beleza, maravilha. Bom, eu queria que vocês começassem falando com a gente sobre justamente, parabéns, né? Porque o boxe feminino no Rio Grande do Sul não é fácil, não é fácil, né? A realidade aqui é um pouco complicada e justamente, né? Vocês estão aí nessa, numa campanha também, né? Para poder participar do brasileiro. Como é que está sendo justamente, como é que está sendo aí para trabalhar essa rota aí, que é em agosto, é daqui a pouquinho, né? Vocês têm pouco menos, pouco mais de um mês, um dia, um mês aí para se preparar para treinos e para conseguir fundos para viagem, né? Pode começar. Então, a data é 7 de agosto. 7 de agosto? Ah, tá. 7 de agosto até 13. Então, falta um pouco mais de um mês. Isso, 7 a 13 de agosto. O transporte é por nossa conta, né? Por conta dos classificados. Então, a gente está solicitando aí qualquer auxílio valor, 5 reais, 10 reais, 100 reais, o valor que puder aí auxiliar no Pix, né? guriasbox.gmail.com, e a gente tem também auxílios maiores, a partir de 200 reais, a cotação, junto com a federação. Então, eu entraria em contato no arroba box gaúcho, teria a escolha de cotação, 200, 400 reais, enfim, fala direto com o presidente. Em contrapartida, vai ter a divulgação aí de todos os eventos do calendário. Ou seja, não só esse período de um mês, agora até agosto, mas depois no retorno, setembro, novembro, até dezembro, vai ter competições no estado, em Canoas, e eles estarão divulgando essa marca que nos auxiliar. Muito bem. Bom, como é que vocês, claro, além justamente também de conseguir buscar os fundos, como é que vocês estão se preparando? Tanto a Marília ou a própria Lina, para onde começar falando para a gente, como é que vocês estão se preparando para o boxe, para esse campeonato nacional? Agora, nessa última etapa da preparação, dar uma intensificada nos treinos, estamos buscando também algumas competições fora do estado, fora do estado, não fora do circuito aqui, para a gente pegar algum ritmo de competição, chegar lá, afinal, a gente vai enfrentar as melhores do Brasil, a gente precisa estar um pouquinho mais afiado. Marília. Lília? Em questão dos treinos, a gente continua fazendo dois treinos por dia, porém, a gente acaba ajustando a questão de força, periodizando um pouquinho, duas semanas vão ser assim, duas assim, organizando os treinos, que é bem difícil, porque a gente também trabalha, a gente também estuda, e também tem outros a fazer. Não é possível ir só do boxe, a grande do sono. Olha, eu posso te dizer que eu vivo do boxe, mas não pelo boxe, então, como atleta, hoje em dia eu ganho mais dinheiro dando aula do que como atleta, porém, como ano passado eu fui medalhista, a Bolsa Atleta tem me ajudado bastante, é um auxílio que a gente recebeu ano passado, então ajuda sim, mas eu não vivo como atleta somente. Essa é uma realidade de vocês três, professoras de boxe, Marília, Carinha, Lília, é uma realidade de vocês três, e isso influencia nos treinos também, porque vocês vão enfrentar as melhores do Brasil, como a própria Marília falou. O que no final, assim, como é que vocês podem esperar essas mais fortes lá no Paraná, o que pode ser, o que vocês esperam dessas competidoras, dessas adversárias lá por lá? Geralmente é um pessoal mais experiente, um pessoal que tem outro ritmo, outra dinâmica. São treinos diariamente para o Campeonato Nacional. Tem o diferencial ali, que é o pessoal da Seleção Brasileira, de boxe olímpico, que aí elas vivem disso e para isso. Então, é outra experiência, é outro ritmo, é outra dificuldade. E como enfrentar elas? No caso, o boxe é que nem futebol, até os 46 segundos do tempo estamos na guerra. Então, existe sim o favoritismo, porque é bem complicado, assim, tipo, eu faço, agora estou conseguindo fazer dois treinos por dia, mas entenda que eu chego já no treino no nível de exaustão por outras atividades, sabe? Segurei manopla para os meus alunos, o tempo de trânsito e tudo mais. Aí você vai lutar com uma menina que faz três treinos por dia, que tem horas de repouso, que tem uma refeição adequada, que tem uma fisioterapeuta, entende? Então, o rendimento não é igualitário, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai, a gente vai aí no boxe gaúcho, né? A gente vai, morde a faca, faca nos dentes e vamos para cima. Legal. Não tem muita estratégia, quando a menina tem luta internacional, tem mais camp e mais condições físicas, é ir para cima, né? Porque no ponto dificilmente será dado, né? Exato. É a vitória para nós, então a gente vai mostrar força gaúcha aí, né? Exatamente. Como é que realizam o estudo estratégico dessas adversárias? Vocês realizam por meio de vídeos? Claro, tu disseste que vocês realizarão algumas lutas fora para poder saber o nível também, mas também existe esse estudo por meio de vídeos ou por meio... É, quando a gente chega no campeonato, é realizado um sorteio e aí nesse sorteio a gente acaba sabendo com quem que a gente vai lutar. E aí, baseado nesse sorteio, a gente consegue identificar atleta, se já foi medalhista, se não foi, se é da seleção, se não é, quanto tempo treina, então a gente acaba dando uma olhada, assim, meio que na hora, né? Na hora. É verdade. A gente pesa de manhã, sai o casamento das chaves, igual o futebol, né? Tipo, oitavas de final, sai quatro para cada lado, quarta, semifinal. Aí a gente pega com quem caiu, né? Às vezes cai baia, se tem ímpar, e daí faz uma análise no dia para montar a estratégia. Todos já disputaram a fase da campeonato brasileira? Sim. Então, todos, vocês têm experiência. Por exemplo, vai pegar uma menina, sei lá, do Espírito Santo, que tem um nível mais parecido conosco, aí vai ser bolado um a nível de estratégia realmente tática, né? É, muitas vezes a altura, né? Porque o peso é o mesmo, né? Bom, eu queria que vocês reforçassem justamente para o pessoal, como o pessoal pode ajudar, pode participar da campanha, para custear as viagens, para custear o boxe feminino no Rio Grande do Sul. Eu queria que a gente reforçasse tanto o e-mail, ou até mesmo entrar em contato com a federação, como o pessoal pode, até as meninas que estão olhando e vendo, tem possibilidade, ah, eu quero ter uma possibilidade também de ser boxeadora, como o pessoal pode entrar em contato, como o pessoal pode falar com a própria federação. A gente passou a chave do Pix, né? guriasbox.gmail.com Mas acredito que o compartilhamento, né? Nas redes sociais, as pessoas postarem mais e falarem mais sobre, acredito que ajudaria bastante já. A gente super incentiva o boxe feminino, a gente super fica feliz de treinar mulheres, né? Porque a gente sabe da dificuldade que a gente tem, parte hormonal, física e social, né? Então, acredito que todo esse compartilhamento ajudaria a nós nessa questão de tanto custear a viagem, como divulgar o nosso trabalho, né? Bacana. Uma última palavra, rapidinho, Marília. Deixar a rede social aí, né? O Instagram, arroba mariehubner, H-U-B-N-E-R. Pode entrar em contato ali, quem quiser fazer aula de boxe, quem quiser conhecer melhor o circuito, conhecer mais o boxe olímpico, pode entrar em contato. Pode vocês, Lília, Karine? Arroba lili.boxclass. Eu também trabalho numa escola de boxe, também dou as aulas particulares, então, quem quiser aí fazer parte, né? A gente está sempre à disposição. Lília, Karine? Vou deixar o meu, então, arroba treinadora Karine, dou aula particular, domicílio e outros três endereços, e reforçar o Instagram da federação, arroba boxe gaúcho, boxe, não em inglês, tá, pessoal? Português, então, B-O-O-X-E gaúcho, acessa lá. Bacana. Karine Borba, Marília Rubner, Lilian Gonçalves, boxeadoras aí que estão classificadas e se preparem para o Campeonato Brasileiro a partir do dia 7 de agosto. 7 de agosto. Obrigado. Boa sorte. Obrigada. Bom, a gente sai dos ringues, vamos para as quadras da Liga Nacional de Futsal, esta noite em Erechim, o Atlântico recebe os paranaenses do Campo Mourão a partir das 7 horas da noite. A equipe ocupa a terceira colocação na tabela e no sábado a ACBF voltou a vencer nova goleada. Jogando em casa, o time de Carlos Barbosa venceu o Taubaté por 6 a 3. Depois de seis jogos seguidos sem vitória, agora o time laranja tem duas goleadas consecutivas. Na rodada anterior, venceu o Brasília por 9 a 1 fora de casa. Os gaúchos se impuseram desde o início. No primeiro tempo, o placar já era 5 a 1. Na segunda etapa, os paulistas voltaram ao jogo com o controle e chegaram a marcar mais duas vezes. No entanto, restando 4 minutos e 15 segundos, Michuê, inspirado, marcou o seu terceiro gol na partida, o sexto da ACBF, e fechou o marcador. O jogador chegou aos 10 na Liga Nacional e entrou na disputa pela artilharia da competição. Richard, do Atlântico, lidera com 12 gols. Com a goleada, a ACBF chegou aos 22 pontos e ocupa a sexta colocação. Bom, a gente vai seguir falando de futsal. No final de semana, teve também a sexta rodada da Série Ouro da Federação Gaúcha da Modalidade. Muitas goleadas marcaram a rodada que aconteceu no sábado à noite. Começamos pelos 9 a 0 aplicados pela Iesco Cerceza sobre a UFSM. Colos de Caio, três vezes, Vitor, Bié, Matheus, Bagatini, Joalisson e Joe. Também teve goleada em Bento Gonçalves. O vice-líder BGF fez 7 a 2 no Figueira. Os gols da partida foram marcados por Pedro Razia, Alex, Augusto Postal, duas vezes, e Kevin, três vezes. Com a vitória, o time da Serra segue com 100% de aproveitamento. Outras duas goleadas da rodada pelo mesmo placar de 5 a 1. União Independente sobre o Paulista de Pelotas e da ABF sobre o Rio Grandense. Já o líder do campeonato segue invicto e fez 3 a 0 no São José em Cachoeira do Sul. E outro jogo da rodada foi a vitória do Barcelona, Júlio de Castilhos por 3 a 1 sobre a Ser Triunfo. Vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.